Fala galera, aqui é o Engenheiro Alex e no vídeo de hoje separei um assunto muito importante que é como atrair mais clientes e fechar mais propostas. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica em se inscrever e também ative o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando a gente publicar um novo conteúdo. Então agora vamos direto para o assunto do vídeo. Como atrair mais clientes e fechar mais propostas. Esse é um grande objetivo da maioria dos profissionais, acredito que também possa ser o seu objetivo. E aqui a gente tem que traçar também dois paralelos. Aquele profissional que entra no mercado, a maioria desses profissionais, eles fazem mais do mesmo. Eles tentam atrair os clientes e fechar as propostas sempre do mesmo jeito. E o que eles utilizam? Estratégias fracassadas para conseguir os seus resultados. Na maioria das vezes, não dá certo, acaba culpando o mercado, fala que está difícil. Simplesmente por não utilizar as técnicas e estratégias corretas para conseguir os resultados que eles tanto almejam. Bom, aqui a gente só precisa para conseguir esse objetivo apenas duas técnicas. Exatamente, duas técnicas simples que já estão ao seu alcance para você atrair mais clientes e por consequência depois fechar as suas propostas. A primeira coisa que a gente precisa é de atenção. Pensa comigo, se você for o melhor engenheiro, tiver o melhor serviço, for uma pessoa super talentosa, dedicada, mas os clientes não souberem da sua existência, da existência do seu serviço, não vai adiantar nada você ser um bom profissional e os clientes não souberem disso. Então o primeiro objetivo, a primeira técnica é conseguir a atenção. Mas não a atenção de qualquer pessoa, e sim a atenção dos clientes corretos. E a segunda técnica é persuasão. O que significa persuasão? Persuasão é a arte de convencer. Você vai mostrar através de estratégias e argumentações que o seu serviço, que você como engenheiro, é melhor do que o do concorrente. E o cliente vai ficar satisfeito em contratar um bom serviço através da persuasão que você conseguiu implementar nas suas estratégias de fechamento de propostas. Aqui fazendo esse paralelo, quanto melhor você for em conseguir a atenção do cliente, menos você vai precisar de persuasão. Se você for muito bom em persuasão, menos você vai precisar de atenção. Então, quanto melhor você for em um, menos você precisa do outro. Só que isso não é muito difícil de encontrar no mercado. Isso a gente balança uma árvore e cai um profissional com essas características. Um engenheiro que realmente é foda e que tem resultados é um engenheiro que é bom nessas duas coisas. Chamar atenção e ser persuasivo. Ele tem essas duas habilidades lá no topo. E agora a gente vai aprofundar em como que você pode aplicar aí a arte de chamar atenção para a sua área. Como que você pode fazer isso através de algumas técnicas muito simples que eu vou passar aqui para você. Primeiro aspecto, primeiro passo. Pense aonde está a atenção do seu cliente. Para para analisar. Hoje, 90% ou até mais, a atenção das pessoas está voltada para o digital. Analisa na rua, no restaurante, no aeroporto, em conversa entre amigos. Sempre vai ter uma pessoa ali com o celular na mão, olhando o celular. Às vezes até assistindo televisão, a pessoa está onde? No celular. Ela está deixando a televisão de lado, sentada no sofá, mas está com o celular na mão. Então, você percebe que a atenção das pessoas, ela está no digital e principalmente no celular. Beleza, Alex. Agora descobri onde está a atenção, qual que é o próximo passo. Aí que vem uma técnica muito importante que é criação de conteúdos, mas criação de conteúdos que vão agregar valor para o seu cliente potencial. Você tem que saber qual é o seu cliente potencial. E como que você faz isso? Analisando a sua área de atuação. Se você atua com fundações, reformas, projetos, elaboração de laudos e perícias, cada um desse serviço você vai ter um tipo de cliente. Então, Alex, o que eu vou publicar para esses clientes? Você vai publicar coisas que eles têm interesse e principalmente necessidades em estar resolvendo problemas. Aqui a gente tem principalmente dois grupos de conteúdo que se destacam, que você pode preparar para esses clientes. O primeiro grupo de conteúdo que você pode publicar é o conteúdo que remete a uma oportunidade. Vamos pegar aqui um exemplo para clarear isso. É 20 maneiras de você construir a sua casa gastando muito pouco. Veja como você pode fazer isso. Você vai criar conteúdos relacionados a isso. 20 maneiras foi apenas um exemplo. Você pode dar uma, duas, cinco. Isso vai de acordo com a sua área de atuação. Então, isso remete a uma oportunidade. Você acabou de alcançar a atenção do seu cliente. Se ele está interessado nesse tipo de serviço, ele possivelmente vai consumir o seu conteúdo. E a segunda categoria de conteúdo é o medo. Vamos fazer agora um post, um exemplo relacionado a medo. Vamos pegar aqui um exemplo para clarear. Os 10 erros que as pessoas cometem na hora de construir as suas casas. E é bem provável que você cometa. Você percebe que tem uma linguagem mais voltada para o medo? E qual dessas duas você acha que chama mais atenção? Oportunidade ou medo? Está provado cientificamente que a gente age muito mais para fugir do medo. Então, conteúdos com essa conotação de medo, eles tendem a dar mais resultado. Então, no início, eu sugiro você tentar pensar aí, de acordo com a sua área de atuação, quais conteúdos que você pode voltar para essa pegada mais do medo de deixar o seu cliente atento a um possível prejuízo, a uma possível perca que ele pode ter. Mas não pode ser somente conteúdo sobre isso. Você tem que misturar ali ambos conteúdos. E a gente observando aquele profissional que faz as coisas sem entender das técnicas, a gente percebe que as publicações dele são aquele gatinho bonito, piada, aquelas mensagens de bom dia. E isso não atrai o cliente correto. Você tem que ter muito claro na sua mente. O que você publica define a sua audiência. A audiência que você vai atrair vai ser de acordo com as suas publicações. Então, você fez isso e o que você tem agora? Exatamente, você tem a atenção dos seus clientes. Agora que você tem a atenção do seu cliente, a gente já pode entrar com as técnicas de persuasão. E persuasão, que a gente olha lá para o nosso período acadêmico, e a gente vê que a gente não foi treinado em nada diante dessa técnica. Então, persuasão é um pilar importante que você deve aplicar para fechar mais propostas. Agora não é a parte de atrair. Agora está relacionado mais à parte de fechamento. E os engenheiros, os arquitetos que não estão cientes para isso, o que eles geralmente fazem quando as coisas não dão certo é apelar para o preço. Não conseguiu fechar um serviço, geralmente bota a culpa no preço e tende a baixar o preço, perdendo ali grande parte do seu lucro. Persuasão, você pode aplicar agora relacionado a um conteúdo mais aprofundado. A pessoa que viu grande parte do seu conteúdo no Facebook, no Instagram, você consegue publicar para pessoas que viram 95% do seu vídeo, um conteúdo mais aprofundado. Essa é uma estratégia interessante que você pode aplicar e vai captar exatamente as pessoas que têm interesse no seu serviço ou no serviço que você oferece. Como que você faz isso? Você vai criar um público de pessoas que assistiram 95% do seu vídeo, mostrando elas um conteúdo mais aprofundado. Ali, de repente, você deu inicialmente duas dicas, agora você vai dar dez dicas mais completas e caso ela tenha interesse em contratar o seu serviço ou conhecer vocês melhores, você vai deixar o seu contato. Essa é uma estratégia muito poderosa que traz muitos resultados. Por quê? Porque você está falando exatamente com a pessoa que tem interesse no seu conteúdo. E nesse material mais aprofundado, você tem que deixar ali o que eu chamo de acionadores mentais. Os acionadores mentais são gatilhos e estratégias de persuasão que facilitam muito o cliente a dar um passo à frente e fechar a proposta com você. Elementos que você tem que deixar muito explícito nesse material mais aprofundado. Autoridade. O que você já fez? Qual é a sua especialização? Em que você é formado? Qual é a área que você atua? Qual é a área que você se aprofundou? Quando você tem autoridade em determinado assunto, as pessoas tendem a dar um voto de confiança e agir com mais facilidade para te dar o sim em relação à proposta que você apresenta para ele. Um outro acionador mental muito importante é o da reciprocidade. Você já fez isso oferecendo aquele primeiro conteúdo, gerando valor para o seu cliente e depois agora apresentando um conteúdo mais aprofundado. Conteúdos que vão ter dicas ali que vão ajudar mais ainda esse cliente a solucionar as suas necessidades. Essa técnica também é conhecida como Over Delivery, que é você entregar muito mais do que o cliente está esperado. E através da reciprocidade, por ele ficar muito grato, ele também tende a fechar com você. E um dos acionadores também mais importantes que eu considero que se você puder encaixar nas suas estratégias de fechamento de proposta é o acionador da escassez. A gente naturalmente, a gente já vem de berço com isso aqui na nossa programação mental, analisando que o que geralmente é escasso tem mais valor. Então quando o cliente entrar em contato com você, não se coloca à disposição, mostra que você tem uma agenda cheia, que você tem outras atividades, que você vai poder fazer essa visita técnica com ele em um determinado dia e um determinado horário. Seja flexível ali com o cliente, mas expresse, deixe explícito que você não está à disposição dele. E isso, por consequência, vai te valorizar mais como profissional. Outra técnica importante nessa parte de fechamento é a técnica Back Value. Você gerou esse valor, você mostrou que você é um profissional valorizado e agora chegou o momento de você passar o orçamento para esse cliente. Geralmente as pessoas fazem o quê? Ficou pronto o orçamento, toma que o orçamento ficou cheio. A técnica Back Value, ela fala que antes de você mostrar o preço, você tem que relembrar, você tem que reforçar as inúmeras vantagens e benefícios que o cliente vai ter ao contratar a sua empresa. Vamos pegar aqui um exemplo de um projeto. O orçamento ficou R$ 2.000, mas antes de falar para o cliente, ó, ficou R$ 2.000 aquele projeto que você orçou comigo. Antes de falar o preço, mostra que você fez uma análise de vento, que você analisou ali as melhores dimensões para cada cômodo, que você fez uma análise de luminosidade para ele economizar na energia e não precisar ter altos custos para manter essa residência. Então você consegue perceber várias melhorias que você consegue proporcionar para o cliente antes de mostrar o preço. Você tem que mostrar isso para que quando você mostrar o preço, realmente o cliente falar, poxa, diante de tudo isso que ele vai me oferecer, esse valor está mais que justo. E o que acontece quando você faz isso? Mesmo o seu orçamento ficando um pouquinho maior do que o da concorrência, só pelo fato de ele estar mais confiante em você, você tem mais chance de fechar esse orçamento. E para finalizar com chave de ouro essa parte de fechamento de proposta, dê garantia do seu serviço. Quando você dá garantia pelo serviço, o cliente se sente seguro. Bom, se acontecer qualquer coisa, eu vou ter a garantia oferecida pelo profissional. E um exemplo de garantia para ficar claro esse aspecto, de repente você fez ali a manutenção hidráulica de uma casa, deu um vazamento no sifão, você mostra para o cliente que se acontecer isso, você vai imediatamente mandar uma equipe ali para solucionar esse problema. Então é importante que você tenha ali uma lista de pessoas que podem te atender, uma lista de profissionais, pedreiros, encanadores, eletricistas, que caso surja essa demanda de garantia, você consiga ligar para eles e mandar lá para atender esse cliente. Ah, mas Alex, aí eu vou ter custo, isso não seria um prejuízo para mim? Bom, a garantia funciona como investimento, você tem que encarar isso como investimento. Quando o cliente percebe que se quando dá problema você resolve o problema dele, o que vem na cabeça dele? Bom, o serviço dele já é de qualidade, e quando eu tenho um problema, ele ainda resolve para mim? Você pode ter certeza que quando surgir uma nova demanda de serviço, quando um colega perguntar se tem alguma empresa de engenharia para indicar, adivinha de quem que esse cliente vai lembrar? Exatamente da sua empresa. Então, dê garantia, isso é um fator muito importante de decisão, e principalmente para você fechar mais propostas. Esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha te ajudado minimamente a entender a importância de você atrair mais clientes e fechar mais propostas. Vai ser isso o fator que vai fazer a diferença para você, é isso que separa os engenheiros dos meninos, e com certeza eu espero que você faça parte dos engenheiros que têm resultados. Se você gostou desse assunto e gostaria de se aprofundar, Alex, é exatamente isso que eu estou correndo atrás, quero atrair clientes, quero fechar mais propostas, quero estruturar o meu negócio, a gente está preparando aqui um workshop online em estratégias do engenheiro, onde a gente preparou uma série de aulas para você se aprofundar nesse assunto e sair de lá com o seu plano de ação detalhado. Você participa do workshop e vai sair de lá já sabendo exatamente o que você tem que fazer para alcançar mais resultados aí na sua carreira. Esse evento ele é online e ele é gratuito, então você pode fazer no conforto da sua casa, desde que você tenha conexão com a internet. Vou deixar o link aqui na descrição, pode estar em algum lugar aqui desse vídeo, pode estar embaixo ou em cima, vem aí onde se encontra o link para você fazer a sua inscrição. É muito rápido, não dura nem dois minutos, então vai lá, faz a sua inscrição, que eu te aguardo dentro do workshop Estratégia do Engenheiro. Um grande abraço e até mais!